Galera, é o seguinte, eu tô aqui no CS Going Park, que é o principal site aí que patrocina o canal E galera, a gente vai dar uma postada aqui hoje e tentar retirar uma ALP Dragon Lore Factory New, beleza? Eu tenho aqui 1.512 créditos no site e a gente vai tentar chegar a mais de 2.000, exatamente 2.300 Pra gente conseguir tirar uma Dragon Lore, galera, se vocês quiserem jogar aqui nesse site Entrem aqui e usem o Free Coins Login, beleza? É um dos maiores sites de CS que tem, é bem confiável, tô sempre jogando aqui nele Então vamos começar as nossas apostas, beleza? Eu vou começar aqui pensando no seguinte, eu vou sempre mandar um pouquinho no dado, beleza? E vou sempre mandar um pouco também em outra cor Então vamos começar aqui, por exemplo, no TR com 200 dólares, só pra gente ver aí se dá bom ou se não dá Vamos lá, como é que tá a nossa sorte? Já caiu o CT, já fudeu comigo, já Que beleza, tá? CT, CT, TR, CT Galera, tá caindo bastante CT Eu vou mandar aqueles 20 de novo aqui no dado E vamos aumentar aqui agora pra 300 no TR de novo Vai, vamos confiar nesse TR E vamos ver se cai TR, bora Bora Olha, passou do lado do dado Beleza, parou no TR Beleza, recuperamos já o que a gente tinha perdido Já estamos até no lucro, pra falar a verdade, né? Tá, vamos então agora mandar o seguinte, ó 40 aqui nesse dado E vamos de 400 no TR 400 O bagulho é louco, tá ligado? Sem economizar, mano Vamos lá, galera Cai pra mim TR De buenas Parou, parou Perfeito Beleza Tô aprendendo aí como é que faz em casa, né? Beleza, galera Vamos lá então Vamos ficar um pouco mais tranquilo agora Mandar esses 20 aqui no dado E vamos mandar aqui uns 200 no CT agora Vamos ver se não muda aí Porque tá caindo bastante TR, né? Já foi dois TR que a gente acertou Vamos ver se a gente não pega aí um CTzinho safe Vamos ver Ai, caiu TR de novo Beleza Que bosta, mano Que bosta Isso não estava nos meus planos Bom, vamos fazer 40 aqui no dado E vamos de 400 no CT Apareceu um negocinho no meu nome aqui Que eu sou verificado Olha só que legal, galera Agora no Empire tem essa de perfil verificado e tal Muito bacana Vamos ver Cara, eu errei de novo, cara Olha o trem louco do TR vindo, galera Trem louco Trem insano Tá Eu tô com medo desse trem continuar aí por bastante tempo Então vamos só deixar a nossa aposta aí No dado de 50 Vamos ver se não cai dado pra nossa felicidade A gente tá no preju agora Tamo mal Ah, aí parou o ciclo do TR Beleza Agora voltou a dar CT Vai, vamos confiar aqui nesse CT, galera Vamos jogar 500 aqui nesse CT E vamos jogar 100 no dado Na loucura Um pouco na loucura, eu sei Mas vamos ver se não dá certo Beleza Vai Vai Dado ou CT Qualquer um dos dois pra mim tá bom Eu devia ter mandado dado na outra, velho Na passada Vamos ver Nossa Nossa, galera Nossa Agora deu ruim, velho Agora vai ter que ser na base do All-In, tá ligado? Agora é na base do All-In, mano All-In Tudo ou nada No CT Só torce Só torce Só acredita Boa Nossa, tô de volta Tô de volta Ó o coração aqui, ó Tutu 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 Vai Vamos fazer de novo a mesma coisa Vai, do jeitinho que tava Vai Metade do que a gente tem no CT Vamos recuperar o que a gente perdeu Vamos nessa, CT Ajuda a gente Parou Parou Boa, galera Beleza Tamo de volta no jogo Manos, que loucura Bom Se eu conseguir agora lucrar 600 de uma vez Eu pego a Dragon Lore Então vou mandar 600 no CT E 60 no dado Caso dê merda aí Caso caia dado Só não pode cair TR, velho Na moral Só não pode cair TR e a gente tá feito Vamos ver Não, mano Não, mano Que droga, cara TR sempre me ferra no finalzinho, galera Ai, caralho, mano Agora eu tô perdido Não sei o que fazer, velho Vamos de 400 aqui 40 no dado Vai É muito difícil, galera Esse jogo é muito difícil Às vezes a gente dá muita sorte Às vezes a gente começa a dar muito azar Consegui me recuperar aqui Beleza Eu tô afim de mandar um pouco nesse dado Só nesse dado Porque eu tô sentindo que a qualquer momento Vai cair no dado E eu vou tomar no cu Se eu não apostar nele Então vamos fazer aqui Uma aposta só no dado Aumentando um pouco o valor aos poucos Vamos lá A primeira vai ser 30 dólares E E E Um Quase que a gente chega perto Vamos aumentar 10 dólares por vez Então, vai Vamos lá 40 no dado Vamos ver se dá certo Vai passar longe, hein Vai passar longe Foi CT 50 no dado Vamos ver se não cai Olha só Olha só Que beleza, galera Que beleza Ganhamos 700 dólares De uma vez Que beleza Na moral Agora a gente só precisa fazer o seguinte A gente só precisa apostar baixo aqui, ó E garantir mais 2.300 Ali só mais 300 dólares Tá ligado? Ganhamos muito agora nesse dado, velho Meu Deus, galera Na moral, mano Beleza Mais um CT pra gente Falta muito pouco Pra pegar a Dragon Lore, galera Caralho Não tô acreditando num bagulho desse Se a gente acertar essa aposta de 80 dólares aqui A Dragon Lore Factory New Já é nossa Vamos lá KTR 80 dólares De buenas Apostando baixinho agora Só de leve Só Ah, não foi Puta, agora eu não posso começar a perder, velho Se eu começar a perder agora vai ser problema Deu aqui, ó 3 vezes CT, tá ligado? Vamos mandar aqui o quê? Um de 100 dólares E 10 dólares, vai 100 dólares aqui 10 dólares aqui Vai que não cai outro dado Pode ser que aconteça Vamos ver Ah, não CT, velho Porra, CT, mano Tá me sacaneando, galera Já foi Um trem de CT aí, mano Vamos lá, vai Vamos decidir isso aqui de uma vez 300 no TR Vamos decidir isso aqui, vai É agora que decide E a Dragon Lore vem pra gente Vamos lá Pode cair TR Pode cair TR Eu sei que vai cair TR Parou Ah, não, velho Ah, não, velho Esse CT tá fudendo com a gente, galera Vai ter que ser 600 aqui no TR, mano Vai ter que ser 600 no TR ou nada 600 ou nada Vamos lá Olha o trem Olha o trem se quebrando Vamos Bora Não cai dado Não, velho Não, velho Ah, o win no TR, galera Ah, o win no TR Ah, o win no TR Se a gente ganhar É a Dragon Lore Se a gente perder Adeus Eu vou embora E eu cheguei muito perto De conseguir a Dragon Lore Factor New Vamos ver Vamos ver Boa, porra Boa, porra Caralho, maluco Ah, o win de mais de Mil dólares no bagulho, velho Cê é louco, mano Cê é louco, galera Só preciso de mais 30, velho Só mais 30, mano Acaba com o meu sofrimento Vai, Empire Acaba com o sofrimento do garoto Beleza, galera Cai o TR Yes Beleza, então, galera Meu Deus Eu vou pra casa Com essa Dragon Lore Factor New Eu espero que vocês tenham gostado E agora vamos pro competitivo, galera E aí, galera Beleza Sejam bem-vindos a mais um vídeo de CSGO competitivo Eu fiquei um tempinho sem postar, galera Mas agora Eu prometo que vai voltar Ia ter muito CS no canal E eu vou gravar vários e vários vídeos E já deixar aí prontinhos pra vocês Beleza Então não esqueça de deixar muito like nesse vídeo aí E, galera Aconteceu uma coisa Que é um problema Que é o seguinte Eu fiquei mais ou menos Duas ou três semanas sem jogar E, de novo Eu perdi o meu rank, cara De novo De novo Meu Deus Então, bom A gente vai ter que ganhar uma partida Ou empatar Pra ganhar o nosso rank de volta, galera E eu espero que eu continue no rank que eu tava, né Que era a K-Cruzado Porque se eu perder mais um rank Eu vou ficar meio triste De jogar com essa conta aqui Tá ligado Mas, enfim Vamos ver o que vai dar Não esqueça de deixar muito like nesse vídeo aí, galera Quanto mais like tiver esse vídeo Mais cedo vai sair outro vídeo de CSGO aí no canal Demorou? E... O que vocês acham dessa faquinha que eu tô usando aqui, galera? Essa faquinha nova aqui Essa é uma... Doppler Huntsman, né? Uma Huntsman Rubi, na real Huntsman Doppler Faquinha nova Eu gostei Ô, filho da puta Volta aqui e roubar Ai, fodeu a minha bala Ah, caralho Eu tô muito sem bala, velho Três balas Puta merda Acabou a minha bala, velho Nossa Uma USP sem silenciador Quem foi o arrombado que largou essa USP no chão? Se botasse silenciador, ganhava Quem é doente que tira o silenciador, né, velho? Né? Né? Haha Puta que pariu Quem foi o filho da puta Que tirou o silenciador daquela arma ali Fodeu o parceiro, mano Caralho, galera Bom Tô pensando em fazer live de CSGO também Eu sempre falo que eu tô pensando em fazer live Eu vou do nada chegar no canal E fazer uma live no dia Daí vocês me digam se vocês curtam, tá ligado? Bom, eu vou Forçar uma briga aqui Porque depois eu quero pegar uma Alp Espero que a gente ganhe essa partida, galera Porque na moral, velho Quero recuperar logo meu rank, tá ligado? Quero logo voltar Jogar um monte Pegar logo o global nessa porra Então vamos nessa Tá na bomba da B já Marcada, roxou É, não tinha muito o que fazer nesse round Não tem nada pra fazer pro próximo também Vamos ficar 3-0 aí E começar a reagir Tô pensando em pegar também a Rubi e a Safira Tipo, a Safira é a azulzinha E essa aqui é a Rubi Seria legal, né Ter uma azul e uma vermelha Igual eu faço com as outras facas Tipo, a Karambit, a M9 e tal Agora a Esmeralda, sei lá Uma faca que eu não curti Tanto faz, Esmeralda, pra mim C4 tá aqui, C4 tá aqui Tem jungle Jungle Dá pra ganhar, dá pra ganhar Só a Moká aí Não deixa ninguém passar pelo meio Tem 4 ainda Nossa, os caras vão vir por lá Ah, porra, mano O cara veio correndo e metendo bala já, velho Que loucura, mano Filho da puta, velho Na mão não tremeu não, mano Eu dei bala no cara Mas o cara chegou correndo de ump E me deu uma bala no meio da testa quase, velho Tomar no cu, mano Se tivesse mais vida Uma alp Pegou a alp Ah, me banguei, mano Não era pra ter me bangado Caceta Vai os tapete B Rato Tempo é TV Como esse último cara não morreu, velho Vai tomar no cu Que raiva, mano A C4 tava, é... Indo pro tapete B Deve ter ido rato Boa C4 Boa Ai, porra Alguém tem drop Alguém tem drop, hein Ô, Joninho, dropa uma aí Ô, Joninho, dropa uma aí Ô, Joninho, dropa uma aí Ô, Joninho, essa porra Se eu não responder, é desumilde Eu nem entendi o que o cara falou, mano Tem palácio também, cuidado Ah, sério isso, mano O cara de Eagle, mano Tinha um rato Tinha um rato O problema é que vai ser B, essa porra Ô, Joninho, tem que aguardar, né Mas, porra, 50 segundos tem que aguardar, velho Os caras não vão, não falem nada Cara, chato É, vai ser isso Tem caverna Os caras vão ficar aí, nerdando É A, é A, pode A Pode sair daí, verde O que É A, pode sair Caverna Tá Tá É É vindo no Nilba não, não ta vindo no Nilba boa o loco caralho, é o Luzinho 2x3 mano, caralho vei eu dei que perdi o pisto rapidão, rapidão se fudeira para confia, confia, smoke é boa nossa senhora rato, nossa que raiva mano, como que eu apertei e não deu tempo vei, não acredito puta que pariu tem meio roxo não, não deve ter rato pode ir la amarelo puta, os cara joga muito lerdo mano que saco vei não tem paciência para ficar esperando tanto tempo ta clear palacio B B B B B B tem um tem um tem um tem um tem um tem 9 bala ainda tem 9 bala na M4 meu filho para que você puxou uma pistola? nossa nossa galera que rank esses caras são vei pelo amor de deus mano deve estar jogando deve estar jogando um cara de cada rank deve ter um cara xerife um cara AK e um cara ouro e outro cara tem um cara cuidado tem um cara cuidado assim o filho do cacete velho muito desobrigo os cara pergunta login to jogando como que eu vou ficar respondendo vei ta me tirando porra tem um cara tem um cara esses caras vão ficar campeirando esses caras não devem estar campeirando no palacio olha o azar que eu dou mano um cara no shift na porra do TR é muito azar mano não é possível um bagulho desse não é não é Boa, bala, porra! Nossa, ele vai dar uma volta. Ah, cara, ele vai pelo Moscou, nice. O cara pode estar em muitos locais, o cara pode estar no palácio, na caverna e no CT. Onde que ele plantou? Boa! Caralho, mano! Só deu pra escutar aí de boa que tu tá falando. Não. Não. Bora. Viramos, galera. 4x3, bora! Vamos! Vou ruxar nessa porra aqui que eu tô muito louco. Tapete. Tem vários tapetes, tem vários. Não carregou essa bosta. Ah, mano, como assim deu tempo do cara chegar em mim, velho? Onde não é de safe? Tapete. Tapete. Nossa, velho. Que raiva. Não deu tempo pra ele pegar em mim. Tudo liga. Liga amarelo. Ô, esse amarelo é um lesado, mano! Amarelo, para de ser lesado, velho! Acorda pra vida, ô! Primeiro kill do cara foi agora, mano! Nossa! Merecido esse tiro na testa dele. É! Que smoke bosta! Ah, os cara pega bom e vai pra B. Acabou a não aqui. Ô, meu Deus do céu, mano! Ô, guarda esse alpe aí, mano. Na moral. Você não tem kit, nem vai, velho. Dá pra ir, velho. 50 de vida? Vai perder a alpe a tua. Só fica mirando aí na saída. Não tem dinheiro, velho. Olha o clut. Tô esperando o clut, filho, que falou. Ai! O que é isso? O que é isso? Ô, Luguin, rapidão. Você tem como mandar um salve pra esse mixão aí, velho? Salve, mixão! Caralho, tu é bravo. Agora dá, mano. Agora dá um drop, filho da puta. Valeu. Ô, recua aí, time. Não amarelo, mano. Fica na bomba aí, mano. Se os cara não rush, mano. Os cara joga muito devagar, velho. Se eles rusharem, a gente vai morrer. Pode segurar agora. Ruxa não. Estão com uma menos já. Tá mirando no tapete ou...? Tem palácio. Tô olhando no tapete aqui. Pode passar tetris. Ah, você tá falando no palácio. Boa. O C4 é nosso. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Valeu. O C4. Não, 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 não. Ei, parão. Deploying flashback. Olha, já deve estar mirado em mim aqui nas costas. Fiz barulho. Ué, não tava com a carroça? Beleza, vamos lá. Nossa, esse jogo tá foda, hein, galera. Na moral, velho. Equilibrado pra caralho, mano. Muito bom, velho. Foda que tem uns caras aqui, mano. Eu falei que tinha um cara ouro, né? O Prato. Esse cara aqui é ouro. Vê se foda, mano. Se fosse todo mundo aqui cruzado, tá ligado? Ia ser melhor, mas... Como a gente tá sem rank, não puxa a cara de rank só, tá ligado? Foda-se. Falasse tá tendo. Nossa, mais 98. Ah, três cavernas. Ah mano, que foguinho do caralho, mano Tetris vai ter? Vou CT, vou CT Pera ai Tem caverna Avança ai, avança ai Ah, como que não matou mano? Pistola bosta Puta merda viu A gente não pode passar um round dos caras em plata Caralho mano Guarda isso ai tudo mano Avança um rato ali Eu olho o meio Nem vai da pra olhar o meio né O cara já chega um louco Tem um meio É B Três ratos velho Esse é pra B parece mano Perfeito Tem um carroça alpe Ah mano, que saco velho Boa, boa moleque Que boa Ó, tinha um alpe no meio Boa, boa, boa Fica dentro do tapete ai já era Os dois dentro do tapete Carrega essa porra Carrega essa porra Ele vai pro ar Pode correar, pode correar ele, desceu o rato Corre A No xiu Ele vai subir e liga Ou ele vai por trás Se tiver liga ele já te ouviu cara Ou ele ta esperando na B e vai plantar B Caralho mano Que bosta velho Que tensão mano A bomba foi plantada Foi B mesmo B Eu outplayed mano Tem nem o que falar velho Espera um pouco, espera um pouco Embora a cabeça dele Cê tem kit mano Cê tem kit mano Fora Fora Vai no prefire Vai no prefire Vai prefire, faz O cara entregou velho Onde cê tava? Cê não pode entregar sua posição assim cara O cara não sabia onde cê tava Ele tava preocupado com L, tapete e mercado velho Eu não compro no próximo velho Próximo eu lhe digo Ai eu to eco Ruxa rato ai É melhor fazer todo mundo lhe digo Meu Deus Tô gordo, tô gordo O cara é junto pra dar pô Passa pra casa Vai ter mais lá Vai ter mais lá Eu vou olhar É, tem coisa Ah, tá, tá, tá Ah, que bosta Ainda tem A já Nossa Avil Faz a apra pro meio ali, ô, Chun Jogar meio e se canar que é foda Precisamos jogar um Eu faço meio liga contigo Eu vou esmocar na boca ali E vou comer rato Cô, comer não Eu vou ficar marcando Nem sei se era pra eu jogar na B Vai ser A, vai ser A Ah, time A, venha Dropar o C4 C4 tá na visão do nosso AWP Ah, caralho, me pegaram aqui Tem bomb, tem palá Tetris Tô no bomb já, plantando Calma, tá Que cabecinha, o quê? A Tetris, filha da puta Você tirou em mim, eu achei que era ele Ah, como que eu erro essas balas, velho? Cacete, mano O cara tá vendo a minha mira, velho Menos 50 Cacete, velho, tá ganhando Aparecendo direito Tá apontando pro L, parece Agora não é, fica Que porra, mano Pega um AK Tem AWP aí, na real Vamos lá, a gente tem AWP, galera Tô no CP Pega lá Alguém tem droga? O cara, aluguei o bicho e beitou Porque eu dei um tiro nele sem querer Puta que pariu, mano Que azar Vamos lá, amigos Tira a cara, time Tira a cara, time Os caras já é o charo na porra da A Não é A? Já é o charo lá? Tem um só aqui Ah, mano Toda vez os caras rush morrem Tem mais a ver Tem vários no tapete B Passou B Passou B, vários É B, time É B Tem um Lavan Ela é meu Relaxa Tem dois caras, mano Descoltou mais algum aí, mano Tem um A Tem um meio ou um A? Meio Ok Último tá pro meio Boa Que corrento, amarelo Droga pro cara ali, seus lesados Último round Ó, velho Também não tem boca pra falar Ah, clear, velho Parece Se tiver tem que ir na verra Nossa, que porra é essa aqui? Paguei, paguei 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 Ah como que eu errei esse cara? Que grande mentira mano Na hora que eu puxei smoke o cara entrou Saco Pelo menos eu deixei ele no tempão ocupado Galera conseguimos um round a mais depois ainda Vai ser uma partida foda Nem tomei café Nunca mais tomo café da manhã Essa faca ai quebrou o esquema Vamo entrar aonde? Vamo entrar aonde? Vamo entrar aonde? Que palácio ali Entra 1 e 40 Não é 40 não, é 40 muito cedo 1 e 30 Tem que explode junto Mano essa faca é muito bonita na moral Caralho que faca foda mano Olha isso galera, nossa eu to apaixonado essa faca To posicionado aqui velho Bomb Vai 1 e 30 Bora Vou pegar o reload aqui em Ah que saco mano Meu morreu Planta Tem L Tá na liga gente Tira a cara Tira a cara Tira a cara Esconde a caverna Pelo menos o pistol a gente ganhou né Ou não né Ou não né Não vou falar nada precipitado Que Tá ganhando Boa Ah beleza galera Ganhamos ai pelo menos essa vantagem Tomar cuidado com o rush agora Cuidado rush caverna ai vamos ver Deixa que eu marco aqui por aqui por lá Vou marcar palácio e vou ouvir caverna também Vai junto vocês 4 Vai junto vocês 4 Alguem vai meio? Eu vou meio bora Vamo subliga mano meio e rato ai Smokei passagem Desnecessário mas smokei Vamos subliga vamos subliga vai Smokei L bora Tem um liga Eu to cego galera foi mal Eu to cego mano Não vi esse cara velho nem percebi CT dominado Ultimo ta no L O cara se camuflo tanto ali mano Eu sou tão Eu sou tão daltônico velho Que eu nem percebi a presença do filho da puta ali mano Daltônico e cego também né mano Não é louco Nossa porque que ninguém pulou do janelão e matou esse arrombado mano Beleza Beleza vamos ver Tô na merda Sem grana Meu time ta todo Meu time ta todo De buenas Vamo de umpizinho Vai 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 entra ai Entra melhor vou bangar lá vai vi O caraa aqui é bang Eu deixo de pular Caralho mano quanto nego velho Essa ump não mata os cara que tá ligado Não da dano velho Se fosse uma p90 ali TH around Meu deus mano, como esse cara não morreu ali? Meu deus mano, meu time vai se matar velho Que loucura mano, bom agora o cara vai ter arma então né, os caras vão ter arma Vamos jogar mais de boa, tá ligado, tentar não fazer nenhuma merda, garantir essa vitória aqui e pegar o rank que eu tinha, nada de me dar um rank pior, Valve, vai tomar no seu custo se você me der um rank pior, Valve O cara pegou a alpe, fudeu Ah, que bosta mano Vai otário, fica dando a cara ai Ah mano, porra velho Fogo alto Os dois tem smoke Profissional Gostou, gostou Smoke o mercado, smoke amarelo Nossa, que smoke horrível Ah Tchau A O mercado Comigo 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 Bom É mesmo E A Não vale a tempo Não tem kit Faz uma cai, por favor Bora fazer uma smokada Bora, bora Eu não vou ter grana pra smoke Se o game dropar Então dropa aí Dropa pra mim também Foda-se, vou te tech Fazer CT Fazer cabecinha Faz jungle alguém 1,40 Pô, mas foda que eu sem jungle Ah, eu só tenho cabecinha aqui, mano Então vai Cuidado do jungle Vamos lotovar lá Vamos lotovar Morre, capeta Nossa senhora, mano Pô, eu não acertei nenhuma bala, velho Ah, mano, esse jogo tá errado, velho Não é possível, vai tomar no cu, velho Porra, os caras tão só de digos Tem digos, liga e CT O cara deu um HS pulando e eu não acerto o cara parado, velho Pelo amor de Deus, hein, mano Ah, que bosta Tô mirando o L Pode ir, liga, pode ir, liga, pode ir, liga Ah, como assim não morreu, velho Pode passar a liga, pode passar a liga O cara ficou com o cu dele de vida Caralho, mano Que porra foi essa, velho O cara pode vir em costa Era o cara do L, tá miado, menos os 80, sei lá Tá, 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 tá na janela Será que era o mesmo cara? Deixa eu ver, Pérsia É esse filho da puta mesmo Tomou duas balas, mano Rombado 14 rounds, beleza Esse FKX aqui, maluco, tá jogando pra caralho, mano Deitou, velho Jogou muito bem, mano Parabéns, velho Ó o cara vir Isso aqui é velha Vai, ô, caverna Entra aí, vou pagar uma pra vocês Pode entrar Vou plantar Nice E é isso aí, galera Pelo jeito, vamos ganhar Não esquece de deixar muito like nesse vídeo de CS A frequência dos vídeos vai voltar a ser maior Vou postar mais vídeos pra vocês Porque agora sim eu tô no pique de jogar CSGO Na moral Sabe quando volta aquela vontade insana de jogar pra caralho E upar, de rank, pegar a global E é isso aí, mano Tô nessa vibe, tá ligado? Vamos nessa Acabar essa porra desse jogo, vai Vamos chacar nessa área, uma loucura Errei o bang O cara jogou uma smoke aqui em mim Ah, filho da puta Tentei dar um no scope Não deu Tá, tava muito Afobado Tava afobado demais Acabei fodendo com o meu time aí Agora tem 3x4 Vamos ver Eu queria que todos ganhassem esse round Pra finalizar bonito Vai, time, me ajuda O melhor do time tá com 20 de life Fudeu Eu tô preso no meio Eu tô preso no meio, mano Os caras não ajudam também Boa Com medo de ter ruxado Amarelo, come pro bomb, mano Tinha uma área aí Mataram Come pro bomb, os arrombado Já tá na liga já, velho Os caras são muito medroso, mano Ah, tem up Up Vai que é de vocês Vai que é de vocês Fica caverna e palácio Caverna e new Caverna e new Isso, boa CT, 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 CT CT, 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 CT Ai, ai, ai Boa Vamos ver o nosso ranking, galera Vai, permanece na K Rusada Vai, na moral Na moralzinha Aí, beleza Permanece na K Rusada Vamos problemsapodo Esse cheirifão Deixa o seu like aí É nois, galera Na moral Agora eu tô na vontade de HCS O bagulho vai ficar louco Tá ligado E vamos ver o ranking aí desses caras Eu fiquei curioso Ah, estamos jogando com o xerife Pô, legal Significa que a gente está preso ao pá, então Vamos nessa